Olá, boa noite pra você. Segunda-feira, a semana começou. Vem ver comigo os destaques de hoje. A gente vai começar falando sobre chuvas. À tarde, um temporal deixou estragos em vários pontos da cidade. Não era... Tem... No bairro do Turu, parte do teto deste supermercado não resistiu a ouvir da Val. Avenidas alagadas, motoristas no prejuízo. Perícia conclui que mãe e filha foram torturadas. O principal suspeito, o ex-marido da mãe, continua foragido. As vítimas foram encontradas ontem dentro de um carro no bairro Quintas do Calhau, em São Luís. Governador Flávio Dino anuncia a aquisição de 170 mil testes rápidos para o Estado e faz previsão sobre o retorno das aulas. E veja como empreendedores planejam para não perder as vendas para o Dia dos Namorados. Começa o JG mostrando o estrago provocado pelas chuvas de hoje à tarde. Não durou muito tempo, mas foi o suficiente para provocar transtornos na cidade. No bairro do Turu, um vendaval quebrou vidros de uma rede de supermercados e parte do teto foi arrancado. Vários vídeos foram gravados por clientes. Olha, o susto foi bem grande. Ponto já conhecido de alagamento no centro de São Luís. As ruas do Mercado Central ficaram submersas e alguns motoristas que tentaram passar tiveram, claro, prejuízos. Já na Avenida dos Holandeses, a chuva causou alagamento no trecho de acesso para a Avenida Litorânea e motoristas que passavam pela região tiveram que buscar outros caminhos ou ficar ali paradinho esperando a chuva diminuir o volume. Na região do estádio Nhozinho Santos, vários carros que estavam estacionados ficaram debaixo de água. Agora vamos atualizar o caso da mãe e da filha que foram mortas neste fim de semana em São Luís, no bairro Quintas do Calhau. As investigações continuam e apontam para sinais de tortura das vítimas. Até agora ninguém foi preso, como conta para a gente a repórter Bel Soares. Bel, agora é com você. De acordo com a polícia, Graça Maria Pereira de Oliveira e a filha dela, Talita de Oliveira Friseiro, foram encontradas na manhã de ontem por familiares. Os corpos estavam dentro de um carro na garagem desta casa onde as duas moravam. Os vizinhos contam que as vítimas moravam aqui há quase oito anos. A linha de investigação da polícia é de feminicídio. A polícia trabalha com a hipótese mesmo de feminicídio. Estamos com fortes indícios que nos levam à autoria do crime. Estamos trabalhando para determinar a motivação do delito. A polícia descarta a hipótese de latrocínio, já que nada de valor foi levado da residência. Mãe e filha teriam sido torturadas antes de morrer. As duas estavam amarradas, amordaçadas e apresentavam sinais de tortura. O caso é investigado pela superintendência de homicídios da Polícia Civil do Maranhão. Bel Soares para o Jornal da Guará. Atualizar também sobre o navio Estelar Banner encalhado no litoral maranhense há mais de três meses. Bom, a Marinha disse que a embarcação vai ser afundada. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Eduardo Gomes. O navio Estelar Banner vai ser afundado a cerca de 150 quilômetros da costa maranhense. Essa decisão foi tomada com base no termo náutico utilizado para este procedimento. A equipe de salvatagem já iniciou a preparação do navio para o afundamento e também começou a retirar o restante dos resíduos oleosos, objetos flutuantes e contaminantes a bordo do Estelar Banner. Foram removidos cerca de 145 mil toneladas de minério de ferro e 3,9 mil metros cúbicos de óleo da embarcação. A Marinha analisou os relatórios da armadora Polar Schimp, que é a proprietária do navio, e constatou que o grandeleiro deve ser afundado em águas profundas a cerca de 150 quilômetros da costa maranhense. O navio Estelar Banner encalhou no dia 24 de fevereiro deste ano, após uma manobra nas proximidades da Boia 1, na Baía de São Marcos. Lembrando que continua sendo feito um monitoramento na região para evitar qualquer tipo de impacto ambiental nesse processo de alijamento. Eduardo Gomes, de volta ao estúdio. Agora abri espaço para falar sobre as medidas de combate ao novo coronavírus aqui no estado. O governador Flávio Dino anunciou novas medidas hoje em coletiva. Entre as novidades, a previsão de retorno das aulas presenciais para o próximo mês e a aquisição de 170 mil novos testes rápidos. Bom, gente, sobre essas aulas presenciais, sem especulação, viu? O governador deixou bem claro que é uma previsão. Novos testes. Estamos, nesta semana, descentralizando aos municípios e aos hospitais regionais do governo do estado mais 70 mil testes, ou seja, praticamente vamos dobrar o número de testes realizados e determinei a compra de mais 100 mil testes para que nós possamos, com isso, manter o monitoramento. A nossa previsão, a nossa meta é de triplicar o número de testes. Temos 80 mil, mais 70 mil serão entregues ainda nesta semana e mais 100 mil estão sendo adquiridos para que nós mantenhamos esse acompanhamento adequado do coronavírus no nosso estado. Aglomeração pós lockdown. Estas alturas nós estamos já, como disse, há três meses com protocolos restritivos e houve o estabelecimento de praticamente um consenso entre os governadores e isto nós estamos vendo em todos os estados, praticamente de que deveria-se iniciar um processo cuidadoso em que mantemos normas preventivas e, ao mesmo tempo, tentamos, depois de três meses, de algum modo, retomar atividades profissionais, de um modo geral. Novos prazos de abertura do comércio. No que se refere ao nosso planejamento estadual, se mantém as diretrizes de novos processos de abertura até o final do mês de junho. Nós temos as datas de 15, 22 e 29 de junho. Nessas datas, mediante os protocolos que estão sendo divulgados pelo secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, haverá abertura de algumas atividades. Se nós avaliarmos que os hospitais estão novamente se sobrecarregando, se inviabilizando, é evidente que, assim como nós fazemos esse processo gradual de flexibilização, podemos fazer um processo de novo rigor. Prazo, escolas. Aproveito o ensejo para mencionar que, no caso das escolas, nós estávamos com a previsão previsão do dia 15. Em face dos indicadores, nós resolvemos que a nova previsão passa para o dia 1º de julho. Previsão. Porque houve daqui da colar, na última entrevista, depois uma reverberação confundindo autorização com determinação. Mas deixando claro, não significa dizer que necessariamente as aulas vão começar 1º de julho, porque é uma autorização, uma previsão que dependerá ainda da pactuação dos calendários em cada rede de ensino. Protocolo de templos religiosos. Essas normas estão em tramitação. Houve uma reunião que fiz com líderes religiosos. Na verdade, duas reuniões em que dialoguei com os bispos da Igreja Católica, também com líderes de segmentos evangélicos. O secretário Francisco Gonçalves reuniu também com segmentos religiosos e nós definimos um protocolo de retomada também progressiva, nos mesmos termos que mencionei para comércio, serviços e também para educação. Esse protocolo está na Casa Civil. deve ser anunciado pelo secretário Marcelo Tavares entre hoje e amanhã. Recursos federais. Nós estamos aguardando as definições federais. Houve a construção desta lei mediante a iniciativa na Câmara dos Deputados do próprio presidente Rodrigo Maia, cujo relator foi o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Posteriormente, a matéria tramitou no Senado sobre a relatoria do próprio presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e nós tivemos a votação desta lei. Ela foi, na semana passada, sancionada. O Maranhão já cumpriu o requisito ali inserido no que se refere a desistir de algumas ações judiciais. Parece que havia uma demora em relação a algumas unidades federadas. nós estamos aguardando isto. O Maranhão já fez a sua parte, já comunicou à Secretaria do Tesouro Nacional e nós estamos aguardando uma vez que é algo que compete ao governo federal. Situação econômica do governo estadual. Nós tivemos uma frustração de receita estadual média de 30%. Esse é um fator que realmente nos preocupa porque precisamos lembrar nós temos a dimensão sanitária da crise, temos a dimensão econômica da crise. Agora trazer para você os dados atualizados sobre o novo coronavírus aqui no Estado. Geralmente a Secretaria Estadual de Saúde divulga esses dados após as 20 horas às 8 horas da noite mas aqui na rede social do secretário de Estado de Saúde Carlos Lula essa atualização foi feita agora há pouco. Bom, segundo esse novo boletim são confirmados aqui no Estado já foram confirmados 49.371 casos trazendo aí um resultado positivo que o número de recuperados ultrapassa 23 mil casos são exatamente 23.272 ativos hoje aqui no Estado são 24.852 Bom, aqui na legenda do secretário ele diz o seguinte começando a semana com 49.906 testes realizados sendo 834 positivos e 4.072 negativos ele complementa aqui que essa proporção entre positivos e negativos é uma das melhores das últimas semanas mas estamos ainda muito longe de um cenário favorável bom, falar aqui sobre o número de óbitos infelizmente serve como alerta são 1.247 óbitos lembrando que o último levantamento dava conta de 1.208 são 39 óbitos a mais registrados nas últimas 24 horas então esse número de óbitos só vem aumentando agora um intervalo bem rápido eu volto já para mostrar o retorno dos atendimentos no DETRAN depois de 70 dias fechado por conta da pandemia eu volto já o nosso intervalo é bem rápido tô de volta para te contar que depois de 70 dias o atendimento do DETRAN retornou hoje olha mas não adianta ir sem fazer o agendamento e claro levar umas senhas os desavisados só lotaram a porta do DETRAN e tiveram que voltar para casa sem resolver o problema quem se programou conseguiu entrar obedecendo todas as recomendações de segurança contra o coronavírus na porta do DETRAN a fila foi formada muita gente aglomerada do lado de fora tentava entrar no órgão é que os atendimentos presenciais voltaram a ser feitos hoje mas somente para quem fez o agendamento pelo site ou por telefone mesmo com o anúncio tinha gente que ainda tentou entrar mas teve que voltar para casa o Paulo até fez o agendamento mas não trouxe o comprovante ele disse que essa informação não estava bem clara no site e com isso não conseguiu usar o serviço se fosse em primeira para ter uma informação lá no site quer dizer a gente faz todo o procedimento chega aqui eu tinha 9h25 para receber o documento aí chegou aqui 10 minutos antes não tem mais como fazer quem conseguia entrar passava pelas medidas adotadas pelo órgão para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus o distanciamento foi obedecido nesta fila e nos assentos uma câmara de desinfecção também foi colocada além disso foi instalado um totem com álcool em gel proteção de acrílico nos balcões e uso obrigatório de máscaras tudo com o apoio do corpo de bombeiros no dia de hoje nós geramos o nosso sistema gerou 3.609 senhas 1.045 para atendimento somente na sede 444 para Imperatriz 275 para o shopping do Calhau do automóvel do posto do shopping do automóvel 215 para o nosso posto da BR e assim vai dividindo em todos os nossos postos e seretrans do interior do estado o atendimento vai continuar sendo oferecido de segunda a sexta-feira das oito da manhã até as quatro horas da tarde o que mais chama a atenção é que somente neste primeiro dia cerca de 3.609 senhas foram emitidas em todo o Maranhão e em menos de uma semana mais de 6.000 agendamentos foram solicitados o Gercílio foi um dos maranhenses que fez o agendamento ele veio renovar a CNH um serviço que ele já estava aguardando há um certo tempo minha opinião é que poderia ser feito isso aqui antes com restrições logicamente que a gente sabe que a pandemia está aí poderia fazer todo esse processo e evitar essa demora toda que foi os agendamentos podem ser feitos pelo site www.detran.ma.gov.br ou pelo telefone 389-1514 todos os serviços estão sendo oferecidos o Detran garante que tem estrutura para atender a população para que cenas como essas não se repitam se dirigem ao Detran observando realmente seu agendamento o horário o local e deixando muito claro que não haverá atendimento sem esse prévio agendamento agora uma pausa para uma dica para você nesse momento difícil o que a gente quer mais e precisa é encontrar um jeito de gastar menos e é possível sim economizar na tarifa de energia elétrica é a tarifa social baixa renda um programa que dá descontos de até 65% na conta de energia e com a nova medida provisória aí do governo o desconto chega até 100% para o consumidor que consumia aí até 220 kilowatts hora mês mas atenção esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho olha aí só tem esse mês valores de impostos taxas e parcelamento serão cobrados aí normalmente então a hora de se cadastrar é agora e para fazer isso não precisa nem sair de casa nem ser o titular da conta olha que facilidade se você tem o NIS o Bolsa Família ou é o BPC são válidos aí basta acessar o site da equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 01 16 também dá para se cadastrar na central que é o 116 se sua conta já é cadastrada não se preocupe porque automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada tarifa social baixa renda é menos tarifa é mais social é da equatorial Maranhão e logo mais como os shoppings se preparam para a reabertura e também a saída para os empreendedores não perderem as vendas para o dia dos namorados eu volto já já a terça-feira começa com Baixa Mar de 1,1 metro a partir de 2 horas e 59 minutos pela manhã às 8h58 tem a primeira préia mar do dia com 5,6 metros à tarde às 15 horas e 30 minutos volta Baixa Mar agora com 0,6 metro e o dia termina com préia mar de 5,1 metros a partir de 21 horas e 31 minutos feira os shoppings reabrem já foi feita uma fiscalização para verificar se todas as medidas de segurança estão adequadas para receber os consumidores faz 78 dias que os shoppings de São Luís estão assim fechados a retomada das atividades está prevista para o dia 15 de junho três dias depois de uma das datas mais fortes para o comércio o dia dos namorados 12 de junho a associação brasileira de shopping center Abrace instituição que representa o setor solicitou a antecipação desta reabertura já que os lojistas que atuam dentro dos shoppings perderam outras datas importantes como a páscoa e o dia das mães estamos muito esperançosos no retorno de que a gente possa estar retomando as atividades dos shopping centers antes do dia 12 de junho que é um dia dos namorados é uma data muito importante para as vendas dos lojistas para os lojistas conseguirem refazer um pouco do caixa que eles perderam aí nesses 75 dias com os shoppings fechados nesta semana a Secretaria de Indústria e Comércio checou as medidas preventivas adotadas por dois shoppings que devem abrir nos próximos dias nós continuaremos vigilantes estamos nas ruas verificando setores que estão abertos e solicitamos a população que contribua conosco contribua com a saúde das pessoas e que fiscalize para padronizar procedimentos a Abraça estabeleceu um protocolo de segurança para ser seguido em todo o país a Abraça desenvolveu em parceria com o Hospital Sírio-Libanês que é uma referência nacional um protocolo de operações visando garantir a higienização dos espaços a limpeza dos espaços buscando segurança não só dos consumidores mas também dos funcionários das lojas do shopping Bom, antes de encerrar o JG de hoje olha essa novidade a partir de amanhã os analistas estão de volta com uma nova temporada o entrevistado de Geraldo Yensen e Nathanael Júnior é o secretário de Direitos Humanos do Estado Francisco Gonçalves então não perca os analistas voltam amanhã logo depois do Jornal da Guará às sete da noite e acabou o JG de hoje valeu aí pela sua companhia amanhã eu te espero aqui de novo uma boa semana para todos nós amanhã aqui às seis e meia da noite está combinado tchau Tchau